Eu em uma loja de roupas Oi senhor, em que posso ajudar? Não, tô só dando uma olhadinha Pobre, pobre, pobre Gente, um pobre, olha Filme, eu nunca vi um de perto, gente Eu não sou pobre não Então por que não vai levar nada? Porque nada me interessou E eu não sou obrigado a comprar só porque eu tô aqui E por que você tá aqui então, infeliz? Porque eu vim usar o banheiro da loja Ah, enquanto eu uso o banheiro da loja Traz um copo d'água pra mim, por favor Porque eu vou sentar ali no sofá usando seu ar-condicionado Porque lá fora tá muito calor Bote fora, seu folgado Me obriguem Eu não vou gastar meu tempo com você Eu vou chamar o segurança e ele vai te colocar pra fora E ele nem pode me colocar pra fora Porque o cliente sempre tem razão Você nem é cliente Agora eu sou, eu quero que você me atenda Eu vou comprar Ai, que maravilha Então o que o senhor vai querer pra hoje? Então, primeiro eu quero um par de meias mais simples e barato da loja Mas é claro que eu não vou levar só meias Alguns momentos depois Aqui suas compras, senhor Foi minha melhor venda nos últimos seis anos O senhor fez uma ótima escolha Pode pagar lá no caixa Ah não, vou pagar agora pra você Senhora, sua compra deu R$8.665 Sim, mas eu vou pagar só o par de meias E as outras mercadorias? É que eu sou estudante E daí? Estudante só paga meia Obrigado, gostei do atendimento Segurança Tchau 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 Tchau